Se já é um porre ouvir análises idiotas e toda sorte de asnices de quem escreve ou fala só porque acha que o próprio arroto tem importância, pior ainda é ouvir abobrinhas de doutores, alguns com dezenas de livros, dando ares de ciência a um besteirol inacreditável. Já encheu ver teorias estapafúrdias sobre as múltiplas vacinas desenvolvidas. De todo o lixo dispensável, dos que falam até sobre um chip na vacina capaz de monitorar se você está de olho na mulher do vizinho, o que faz senso é esperar que as autoridades, para dar exemplo, sejam as primeiras a entrar na fila. O olho no olho, chega de papo furado. A obrigatoriedade que chegou atravessando o carro na frente dos bois é tão inútil quanto o voto obrigatório, que é sem nunca ter sido. O olho no olho, no momento oportuno, vendo os espertos na fila, até os mais críticos entram escondidos. Simples assim. Mas em Brasília já existe quem acha importante uma lei para indicar onde será no Brasil o estacionamento para discos voadores. E já tem senador dizendo que no estado dele ninguém vai aceitar. Se a discussão ganhar corpo na internet, está armado o circo para o STF decidir. Obrigado.